Estamos de volta e vamos, olha aqui, tô com saudade, se você leu, tô com saúde, eu acabei de ler saudade de novo, tô com saúde, se você leu saudade, deve estar carente, vai lá pro Aroma e come então, que a gente, a gente come, quando a gente tá carente a gente come, que melhora um pouquinho, mas engorda, mas come. Cleison, vamos parar e fazer o sanduíche. Vamos lá, primeiro você vai pegar o seu baguete e vai passar a mostarda. Dijon. Dijon, bastante mostarda. Que fica bom e com muita mostarda. E aqui você tem também sementes de mostarda, muito saborosas também. Que o Cleison comprou essa semente lá no, pode dizer no mercadinho, que é pra poder instruir o pessoal que tá em casa. No mercadinho Parileve, né? Qual foi o Parileve? Parileve do centro. Do centro da cidade, tá? E aí você vai pegar aí a sua linguiça. Que já está frita. Já está frita, você vai fritar na sua casa, né? Tranquilamente, você vai cortar em rodelas. Tá frio aqui, né? Tá. Você vai cortar bem, depois você vai arrumar elas no pão. É melhor fritar elas já cortadas ou frita inteira mesmo? Muda alguma coisa do sabor? Quando você frita ela inteira, você mantém os sucos, né? O sabor fica mais marcante. Fica mais acentuado. É, quando você corta antes, ela tende a ressecar um pouco. Ressecar. Na hora que a Vanessa tá fazendo aqui no meu ouvido, tu falou ressecar. Sabe por quê? Ela é acostumada a comer só calabresa, coitada. Ela almoça calabresa, ela toma café calabresa, ela janta calabresa. É, aí ela desenvolveu lá um negócio lá, um problema que ela comia demais, aí ela não pode mais. Hã? Salsicha com ovo, ela come também a bichinha. Ensina a fazer uns ovos diferentes pra ela depois, Clencio. Ovo poché. Ovo poché, é muito bom. É o kit sobrevivência da Vanessa, salsicha com ovo. E aí você vai arrumar aqui, ó. Você vai arrumar o choripã no pão, das três que você gosta. Poxa, Clencio, esse pão. E aí você vai colocar o chimichurri. É também um molho argentino, tá bem? É um pouquinho apimentado, mas esse aqui, chimichurri é um composto de ervas. Tem lá, tem, onde tu comprou o chimichurri? Também no Parileve? Também no Parileve. Também lá no Parileve, viu? E aí, ó. Aí, Ivan, o Ivan que tá aí dentro, esse aqui tá bem venenoso, esse aqui, viu? Que tá pimenta, venenosa é alguma coisa, né? Ninguém vai morrer, não. Esse aqui tá apimentado, esse aqui tá apimentado. Esse aqui, não, esse aqui, Cleiton botou, Cleisson botou, por que tu chama de Cleiton hoje, meu Deus? Cleisson colocou bem, só o chimichurri, porque o chimichurri, ele já é um pouco quente. E aí já vai quente, que eu digo, de apimentado, né? E ele vai agora dar aquela chapeada no pão. E ele me trouxe uma informação bem importante lá do Aroma Café Laude. Aproveita você que tem do outro lado, liga pra cá pra poder fazer o sorteio, pra você poder ganhar dois e vale almoço do Café Laude. Ele me disse que lá no Café Laude não tem micro-ondas. Mas toda a comida é feita com forno integrado, com fogão e tudo, né? No fogo mesmo, pra poder conservar o sabor dos alimentos. Olha que show! Exato. E aí você pode também colocar no forno, né? No seu forno aí, na sua casa. O sanduíche. Pra esquentar o pão. Pra esquentar o pão. Agora, olha, vamos atender a ligação do pessoal que tá lá na Nova Cidade agora. Não diga alô, diga Aroma Café Laude. Aroma Café Laude. Mas quem vai falar o alô é o Cleisson. Alô? Aroma Café Laude. Ganhou auditoria. Ganhou, tá tudo aprovado. Foi aprovada auditoria. Cleisson, tu quer auditoria. Foi aprovado, sim. Foi aprovado, tá bom. Como é seu nome? Oba! Como é seu nome? Ivânia. Ivânia, muito bem-vinda, viu? Muito obrigada por ter participado, tá bom, Ivânia? Diga, ela tem que vir aqui no programa e retirar aqui pra depois ir lá no Aroma Café. Isso, olha, o Cleisson tá falando direitinho. Tem que vir aqui no programa, pegar o Vale Almoço, o Vale Refeição, pra depois ir lá para o Aroma Café, tá bom? Deixa eu mandar um super beijo pra Neidinha, lá do Jardim de Versalhes. Um beijo, Neidinha, que tá assistindo o programa. Uma obrigada pela audiência. E hoje também é aniversário do Leone Xavier Ribeiro, que é irmão da nossa querida Mônia. Olha ele aí. Tá fazendo aniversário hoje. Leone Xavier. Parabéns, Leone. Se tiver aquele churrasco, convida a gente, tá bom? Que a gente vai, tá bom, Leone? Diretor, o que vem agora? É o Emerson? Quem vem agora? Ah, eu não vou poder experimentar agora, gente. Diretor, tá aqui teu sanduíche, tá? Ela disse que ela ia fazer isso comigo, que ela ia me castigar. Tá vendo? Ela falou... Deixa essa aqui. Ela falou que ela ia fazer isso aí, ela não me proibiu de comer. Mas, diretor, o teu tá aqui. 12 horas e 14 minutos... É, peraí que eu tenho que dar bem aqui. Diz aí, Tony. Tá bom aqui, Tony? Tá ótimo. Tá ótimo aqui? Tá bom. A Ronda tem uma notícia que é top. Chegou nas concessionárias a nova Pop 110i. E se você já era fã da Pop, vai ser ainda mais da nova Pop 110i. Afinal, a nova Pop tá com bancos com uma textura exclusiva e agora também na cor vermelha. É mais conforto, modernidade e estilo na nova Pop. Outra novidade é o sistema de freio CBS, que faz a frenagem ser ainda mais segura. Você aciona o freio traseiro e o sistema aciona parcialmente o freio dianteiro, garantindo menor distância de frenagem e maior segurança. E não importa onde você esteja, o sistema de suspensão foi feito pra andar por onde a vida te levar. É a sua Pop topando qualquer parada. E se o assunto é resistência e economia, a nova Pop continua sendo a melhor opção. Porque você anda muito com pouco combustível e tem uma moto que não te deixa na mão. Não deixe seu sonho pra amanhã. Procure uma das nossas concessionárias hoje mesmo e conheça a moto mais pop do momento. Nova Pop. Se é pop, é top. Casas da Liberdade. Tá ótimo. Cadê o horário? Cadê o horário? Vamos pro intervalo? Me dá uma tela aqui pra eu mandar um beijo do WhatsApp. Beijo pra Vitória Parrilha. Boa tarde, gostaria de mandar um abraço. De Urso pra Márcia. Vitória, obrigada. Obrigada, admiro muito a genialidade com que ela conduz o programa e a forma natural que a mesma usa pra dizer a verdade a cada notícia. Nossa, que bom. Que bom. Obrigada, Vitória. Muito obrigada. Olha, por isso que vale a pena a gente trabalhar todos os dias, se esforçar, ler e estudar pra poder fazer o nosso programa da comunidade. Pra ouvir coisas como essa. Tá valendo a pena pra você? Tá valendo a pena o meu trabalho. 12h16, vambora pro intervalo. Um beijo pra todo mundo que tá assistindo a gente. Vitória, um grande beijo pra você. Vamos pro intervalo que eu vou comer, deixa eu ver. Aplausos.